Gente, bom dia! Aqui estamos no Arco do Triunfo O principal Porque na verdade existem outros menores São três no total Mas esse aqui é o principal Que mais demorou para ser construído De acordo com a explicação do guia Ontem pela manhã Foi encomendado por Napoleão Mas ele não atravessou Não chegou a atravessar O Arco do Triunfo Mas os alemães atravessaram Durante a Segunda Guerra Mundial Quando conquistaram Toda a França em menos de 40 dias E foi uma grande humilhação Para os franceses Eles terem atravessado Então quando Napoleão morreu Depois do exílio Eles atravessaram o corpo dele Pelo Arco do Triunfo Como uma forma de homenageá-lo Esse país tem muita história Muita coisa legal para se ver E a influência dele sobre o resto do mundo É impressionante E tanto que continua até hoje ainda São constantemente inconformados com as coisas Construíram coisas fantásticas E parece que é aqui que partiu Porque tem várias ruas em volta Aqui é o centro Aí daqui Partem umas 10 ruas Em volta dele São avenidas Enormes Olhem só Partem ou chegam aqui É um marco Ali está Importante da cidade Não foi aqui que começou Porque começou na ilha de França Lá, né? Como ele explicou Que é aquele pedaço Entre os dois braços Do Do Rio Sena Mas é um ponto que Talvez quando a cidade foi reorganizada, né? Por aquele arquiteto contratado Como ele explicou ontem Que a cidade foi remodelada A Torreifel está lá Então nós viemos Daquele lado ali Naquela direção Lá tem uma parte mais moderna Da cidade Lá ao fundo Podem ver os edifícios Que estão lá Quase caí aqui agora Tropecei olhando para cima Tudo certo Ele é muito, muito alto Dá para subir lá Lá no alto Se pagar, obviamente Dá para ter uma outra vista da cidade A gente ainda não foi ver Quanto é que custa para subir Mas é isso Aí o famoso Arco do Triunfo Aqui é a passagem por baixo dele Tem muitas dedicatórias A soldados que morreram Em ocasiões específicas Não só na Primeira e Segunda Guerra Mundial Com a retomada da cidade da França Da cidade de Paris Mas também em outras guerras Como na Argélia No Marrocos E essas placas que estão no chão Aqui homenageiam Imaginamos que os nomes na parede Seriam de Ou oficiais Ou soldados Eu não sei Que tombaram Que morreram Tem muitos nomes Entalhados nas paredes Uma série de De nomes E aqui Na chama É uma homenagem Então A A Aos soldados Da Primeira Guerra Mundial Essa chama Fica acesa Pelo jeito Permanentemente Então é isso Um pouquinho E ali está A Champs-Élysées A mais famosa A avenida mais famosa Da França